Galera, se você quer Gift Card em geral, com uma loja autorizada, com rapidez e confiança, conheça aí a Seven Card. E se você quer jogos de mídia digital originais, entrega rápido e com opções de parcelamento, conheça aí a R2A Games. Links na descrição. E aí pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Tem jogos da Play at Home que acabaram de ser anunciados, então tem mais jogos aí da Play at Home que a Sony acabou de divulgar aí no seu vlog oficial. E antes de eu mostrar aqui pra vocês, queria que vocês deixassem aquela força de sempre, deixando seu like, se inscrever no canal. Principalmente se você ainda não é inscrito e compartilha com a galera e não esquece de ativar o sininho das notificações. Então bora lá mostrar os novos jogos do evento Play at Home que a Sony acabou de divulgar aí no seu vlog oficial. Bora lá! E sem muita rolação galera, queria mostrar aqui pra vocês que a Sony realmente ficou maluca e está entregando mais 10 jogos grátis. E tem novidade aqui monstruosa, tem um jogo aqui extraordinário que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então está aqui 10 jogos grátis pra você baixar nessa primavera, então está aqui os seguintes jogos Play at Home. Então são 5 jogos normais e 4 jogos VR. Alguns jogos aqui eu conheço, alguns não, principalmente VRs aqui. Eu conheço só o Astrobot, mas vou mostrar os detalhes aqui dos outros jogos, principalmente os jogos normais. Vou mostrar aqui pra vocês, vai estar tudo. Vai estar mostrando todos os detalhes aqui de cada jogo. Então mostrando as seguintes notícias aqui, baixos jogos indies e jogos PS VR gratuitos a partir do dia 25 de março. Então a partir do dia 25 de março vai ter esses seguintes jogos. Não sei se vai ter todos esses jogos aqui mostrados. Talvez sim. Então vamos ler, vamos continuar lendo aqui. Preparo, o Blockbuster de PS4 Horizon Zero Dawn será gratuito por tempo limitado a partir do dia 19 de abril. Então dia 25 vai ter esse catálogo de jogos, pelo que eu entendi aqui. E dia 19 de abril vai ser liberado Horizon Zero Dawn. Olha que extraordinário, todo mundo esperando Horizon Zero Dawn. Sempre com os rumores, o Horizon Zero Dawn sai na Playstation Plus, sai na PSN Plus. E agora vai sair no evento Play at Home. E isso é extraordinário, então vamos aqui. E hoje de novo, no mês passado, revelamos o nosso programa Play at Home para 2021, que visa fornecer à comunidade Playstation, jogos gratuitos e ofertas de entretenimento para tornar os próximos meses um pouco mais divertidos. O programa começou no início desse mês com acesso a uma cópia digital gratuita do jogo Hatchet & Clank 2016, que foi lançado em 2016, você ainda pode reivindicar uma cópia digital gratuita do jogo até 31 de março, que o Hatchet & Clank vai estar disponível até dia 31 de março e 1º de abril, ou até dia 1º de abril, às 4 horas da manhã, que eu entendo aqui. E agora vamos falar sobre o próximo lançamento do conteúdo Play at Home, que chega em 25 de março e dessa vez nosso foco é uma seleção de jogos gratuitos de alguns dos nossos principais parceiros dependentes à oferta de teste estendida, anunciada anteriormente para Funimation, nos países que estão disponíveis. Então, a partir do dia 25 de março, será disponibilizado, será entregue esse catálogo de jogos com esses 9 jogos aqui. Deixa eu ver se é 9 jogos. Isso, 9 jogos. Tantos jogos normais, os 5 jogos normais, tantos jogos Playstation VR. Então vamos aqui, falando sobre ele. A partir do dia 25 de março, tal, a Playstation e alguns dos nossos parceiros, os índios favoritos estão colaborando para fornecer mais jogos grátis para explorar enquanto você está seguro em casa. Aí começando aqui com a Bizu, da Mente Artística, por trás de Journey, Flower e The Paths. E a Bizu é uma bela aventura subaquática. A Bizu eu já conheci, já foi dada. A Bizu, para quem não sabe, foi dada aí na PSN Plus, não sei qual ano que foi, mas foi dada aí na PSN Plus. E vai ser dado novamente nesse evento do Play at Home. Muito bom. Para quem não baixou esse game aqui na Playstation Plus, não teve como resgatar esse game na Playstation Plus, vai ter acesso agora gratuitamente desse jogo. Um jogo bem legal, recomendo você jogar aí. Quem não conhece, vai conhecer agora, principalmente nesse evento aí. Não vai precisar de Plus. Detalhe aqui que esse evento do Play at Home não precisa da Playstation Plus para você adquirir todos esses jogos gratuitos, beleza? Então vamos aqui continuar com as notícias, tal. E evoca no sonho de mergulho, mergulho em um vibrante mundo oceano. Vou falar todos os jogos aqui para o vídeo e ficar mais dinâmico, beleza, galera? E esse daqui, esse jogo ficou meio estranho na pronúncia em português. Eles entrem na Gungeon e enter the Gungeon e é um caça níqueis, rastreador, tal, tal, tal. E buscam tirar, saquear e por aí vai. Esse aqui também, Rez Infinity, prepasse para a versão definitiva de Rez. Uma viagem emocionante de imagens e sons de ação e tiro. Remasterizado e autorizado por membros da equipe de desenvolvimento original, exclusivamente para Playstation 4 e Playstation VR. Outro aqui é Subnautica, não conheço também, parece um game bem legal. Tem outro aqui é A Testemunha, também nunca ouviu falar. Tem esse daqui, que é exclusivamente para o Playstation VR. Então se você tem o Playstation VR, você vai poder jogar aí à vontade, né? Que é a missão de resgate do Astrobot. Então é o Astrobot, né? É exclusivamente para o Playstation VR. Nessa usada operação de resgate, assuma o controle de aço. É uma enorme aventura para resgatar a sua tripulação. Onde o fone de ouvido PSVR o coloca no centro da ação. E julgue cada salto com precisão e seja curioso. Há muitos segredos para descobrir em sua busca usada. Tem outro aqui, Musgo. Eu acho que parece um game bem legalzinho também. É o Tampler, também nunca ouviu falar. Bessa de Papel, acho que a pronúncia aqui está meio estranha. Vamos ver os outros jogos aqui. E aqui, o destaque desse vídeo, que é o Horizon Zero Dawn espetacular. A Sony está de parabéns, só entregando o jogo top. Principalmente nesse evento aí do Play at Home. Vai entregar o Horizon Zero Dawn. Que não vai ser no dia 25, mas vai ser dia 19 de abril. Todo mundo aguardando esse game, né? Especulação antiga, já que todo mundo estava esperando esse game. Que a Sony poderia entregar esse jogo aqui. E chegou a hora da Sony entregar o Horizon Zero Dawn. E está aqui os detalhes. A partir do dia 19 de abril de 2021. A mais por vir nessa primavera. Que o Horizon Zero Dawn complete, edite. Edição completa. Detalhe que vai ser edição completa, galera. Então, vai ter a edição aí de DLC. Que sempre está na promoção, né? E vai ter a edição da DLC também. Junto com esse pacote aqui do game. E estará disponível para download gratuito. Entre 19 de abril às 8 horas da noite. Horário pacífico, né? E 14 de maio. Até 14 de maio. Então, vai ficar disponível até 14 de maio. No mesmo horário, que é 8 horas da noite. E teremos mais para compartilhar. Em breve agradecemos o apoio da comunidade PlayStation. Esperamos que você goste do nosso conteúdo mais recente. Fique seguro e obrigado por jogar. E é isso, galera. A Sony acabou de mostrar aqui. Acabou de anunciar os novos jogos aí. Da Play at Home. Espetacular. Gostei demais. Né? Apesar que esses jogos são mais ou menos. Esses jogos aqui que foi mostrado. Que são mais ou menos. Mas regaçou mostrando o Horizon Zero Dawn. Dando o Horizon Zero Dawn aí. Dia 19 de abril. Está de bom tamanho. 25 de março vai ter esses jogos disponíveis. São os 9 jogos. Então, vamos colocar na lista praticamente 5 jogos, né? Porque poucas pessoas têm o PlayStation VR. Então, 9 jogos totalizados aí. Que a Sony acabou de mostrar. Totalizando 10 jogos. Contando com o Horizon Zero Dawn. Espetacular. Parabéns, Sony. Que continue assim, né? Que esse evento se estende por muito mais tempo. Não só até junho. Mas por muito mais tempo. Que a Sony está de parabéns. Não só entregando jogos excelentes na PlayStation Plus. Tanto nesse evento aí do Play at Home. Muito bom também. Infelizmente, né? Talvez não vai ser os jogos que eu citei aí nos rumores. Mas quem sabe ainda saia o God of War. Spider-Man. Ainda temos esperança, né? Se ela entregou o Rise of the Dawn. E quem sabe ela pode entregar o God of War aí de 2018. E o Spider-Man. Quem sabe? Comente aí embaixo se você acha que a Sony pode entregar esses jogos. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje mostrando pra vocês essa notícia bombástica. Que a Sony acabou de divulgar os 10 jogos. Os novos 10 jogos aí. Do evento Play at Home. Gostou do vídeo? Deixa aquela força de sempre. Deixando seu like. Se inscrever no canal. Principalmente se você ainda não é inscrito. E compartilhe com a geral. Que é muito importante. Essa bomba aí. Excelente. Que a Sony acabou de divulgar. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui. E fiquem com Deus.